Fala estudante de alto desempenho, tudo bem contigo? Aqui é o Alessandro Marques, coach. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a importância de você, primeiramente, saber o significado das palavras, saber por que deram nome aos bois, como a minha avó dizia, sabe? Por que tal coisa recebeu um nome? Tem um porquê. E você saber isso faz com que você aprenda melhor os conceitos. E como eu sempre digo, aprender os conceitos é a base para você ficar fera na matéria. Então hoje eu trouxe aqui dois conceitos que são cobrados com muita frequência nos concursos, nos mais diversos concursos, e eles sempre confundem, que são os conceitos de outorga e delegação. Lá do direito administrativo, da parte de administração pública, e você nunca mais vai confundir esses conceitos. Eu vou te ensinar esses conceitos hoje, a como estudar isso. E ao final, fique ligado que nós vamos fazer questões. Você vai aplicar tudo o que eu te ensinei aqui na prática. E falando em aplicar na prática, se você quer aprender tudo o que você precisa para passar em um concurso, um método completo, o que você vai fazer? Você vai acessar estudapraconcursopublico.com Porque lá, além de você ter, aprender, né, tudo o que precisa passar, mais de 100 videoaulas, feito de forma bem prática, que você que está aqui no canal já conhece, você também vai ter acesso a um grupo de estudantes de alto desempenho que está show de bola, e além disso, poder tirar dúvidas direto comigo, inclusive de indicação de material. Então, acesse estudapraconcursopublico.com Bom, preparado para mais esse conhecimento que vai te ajudar a se tornar um estudante de alto desempenho? Então, vamos lá. Muito bem, então vamos para a nossa explicação bem prática de como que você, ao se ater ao significado da palavra, você consegue aprender de uma forma melhor os conceitos, e é claro, aprender o conteúdo e também memorizar e resolver as questões. Nós vamos aprender aqui os dois conceitos, de outorga e delegação, e ao final, nós vamos fazer questões, para você ver como que funciona mesmo na prática. É infalível isso, beleza? Então, acompanhe comigo aqui. Vamos lá, a primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte, os conceitos de outorga e delegação, eles são conceitos derivados do conceito de descentralização, ou seja, são tipos de descentralização. Uma observação aqui que é importante eu fazer, eu vou sempre trabalhar aqui os conceitos da forma mais resumida possível, beleza? Para ficar mais didático. Então, se você sabe que outorga e delegação, você vai estudar depois, ter estudado descentralização, mas os dois conceitos de outorga e delegação, eles têm algo em comum. O que é esse algo em comum? É o conceito de descentralização. Então, primeiro, vamos para o conceito de descentralização. O que é a descentralização? Ela é nada mais do que atribuir uma tarefa administrativa a outra PJ. Ou seja, nós estamos falando de administração pública, nós estamos falando de quando a administração pública atribui uma tarefa, opa, eu rabiscando aqui, e você já sabe que atribuir uma tarefa, deixa eu pegar aqui, atribui uma tarefa a outra PJ. Então, atribuir também significa transferir, repassar, tem uma série de sentidos esse atribuir. E o que acontece? Essa outra PJ, ela vai executar o serviço com autonomia, não está subordinada a quem lhe atribuiu, e ela pode ser natural ou jurídica. Então, esse é, resumidamente, o conceito de descentralização. Ou seja, a transferência de uma tarefa administrativa para uma outra pessoa jurídica. Beleza? Ou seja, quando você está falando ali de outorga e delegação, você também está falando sempre da transferência de uma tarefa administrativa para uma outra pessoa jurídica. Ponto. Então, tanto outorga quanto delegação vão ser transferência de uma tarefa administrativa para outra pessoa jurídica. Se é uma atribuição, se é uma transferência, o que vai mudar? Pode mudar a forma como isso vai ser transferido, pode mudar para quem vai ser transferido, é isso que a gente vai descobrir. Então, agora vamos para os dois conceitos. No conceito de outorga, antes de entrar lá no conceito mesmo do direito administrativo do que é outorga, eu vou trabalhar com vocês o significado da palavra outorga. O que é outorga? Lembra outorga aí no contexto do seu dia a dia. É um pouquinho mais difícil, né? De a gente falar isso no dia a dia. Mas quando você vai pegar o conceito da palavra outorga no dicionário, outorga, tem a ver, outorgar significa dar, significa conceder. Então, pense na palavra dar no seu dia a dia, pense na palavra conceder. Quando você tem uma caneta e você dá para o seu amigo, aquela caneta deixa de ser sua, agora passa a ser do seu amigo. Quando você concede, você está em uma fila, e você concedeu o seu lugar na fila, dançou. Seu lugar, você não está mais na fila agora. Quem vai estar é uma outra pessoa. Então, sempre associa, eu gosto de associar a outorga, justamente a palavra ao conceder, a concessão. Beleza? E delegação? Bom, delegar é festa fácil no seu dia a dia. Aí você fala assim, Alessandro, eu lembro muito de delegar tarefa. Exatamente. Quando você delega uma tarefa para uma pessoa fazer. Ou seja, delegar é conferir a. Então, lembre-se, quando você delega, você tem que fazer alguma coisa. Mas você delega para uma pessoa, você só delegou a execução da tarefa para uma pessoa. O chefe delega uma tarefa para o subordinado. Então, ele ainda é o dono da tarefa, mas somente o subordinado é que vai executar essa tarefa. Então, pronto. Essa é a primeira situação que você agora sabe. Distinguir o que é outorgar do que é delegar. Aí nós vamos para o conceito do direito administrativo. O que é outorga lá no direito administrativo? Quando são criados... Aí eu coloquei o texto mesmo para você ver como é que a gente estuda na prática. Esse é um texto retirado do livro Manual de Direito Administrativo, do professor Gustavo Mello Quiloploch, do qual eu gosto muito. Então, ele coloca lá. Conceito de outorga. Agora, dentro do direito administrativo, outorga é quando são criadas, por lei, novas entidades integrantes da própria administração, mas com personalidade jurídica diversa. Explore mais isso, como você aprendeu de outorga. Então, presta atenção. Outorga é quando são criadas... Então, se são criadas, quer dizer que elas não existem. Criadas por lei, uma observação, novas entidades integrantes da própria administração. No caso aqui, administração é a administração pública, né? A gente está tratando o direito administrativo. Então, você está dizendo, que eu vou dizer aqui, ele cria uma entidade da própria administração, ou seja, ela continua sendo uma entidade da administração pública, mas com personalidade jurídica diversa. Isso você já sabe. O que significa personalidade jurídica diversa? Significa que é outra pessoa jurídica. Isso você já sabe por quê? Porque isso já faz parte do conceito de descentralização. Vamos mais um pouquinho. Aí ele explica também. A administração direta é aquela que transfere a titularidade. Você já sabe que é transferir também, porque tem a ver com o conceito de descentralização, e toda descentralização é uma transferência. Transfere a titularidade e a execução dos serviços para a entidade da administração indireta. Então, olha que interessante. Vamos fazer os dois links aqui. Então, é a transferência, nada mais, da outorga, e a administração direta. Transfere tanto a titularidade quanto a execução para a administração indireta. Então, quem são essas novas entidades aqui, integrantes da própria administração? Essas novas entidades são a administração indireta. E quem faz parte da administração indireta? Aí vai lá para as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as fundações e as, deixa eu colocar aqui em cima, autarquias. Então, pronto. Então, você já sabe que outorga é quando cria-se uma entidade da administração indireta e a ela transfere a titularidade e a execução. E lembra que a palavra outorgar é conceder? Ou seja, como é da própria administração, é quando a administração indireta concede um serviço público para uma entidade da administração indireta. Então, transferir para a administração indireta é o que? Outorga. Agora, vamos para a delegação. A delegação é a administração indireta mantém a titularidade do serviço. Então, mantém a titularidade. Transfere. Você já sabe que transfere porque é sempre a descentralização. apenas a execução a pessoas naturais ou pessoas jurídicas por ato ou contrato que prestarão serviço em seu nome, em seu conto e risco, mas sob fiscalização do Estado. Mas só a gente vai pegar aqui o conceito. O que você lembrou que é a delegação, lá do conceito? Delegação não tem a ver com conferir a. É você delegar uma tarefa, mas ela continua sendo sua. Ok? Então, aqui é quando... Está vendo? Ele transfere. Por isso que na delegação é utilizado o termo delegação justamente por causa disso, porque ele transfere somente a execução. Ele mantém a titularidade. O que é manter a titularidade? É você continuar sendo dono ali, ó, do serviço. Beleza? Então, agora você já sabe facilmente o conceito. Diferença entre outorga e delegação. Então, viu como é que é fácil? Outorga, transferiu para uma entidade da administração indireta. Outorga, transferiu para uma pessoa natural ou jurídica somente a execução do serviço. Como é que é o nome disso? Delegação. Fácil, fácil. Agora vamos desenhar. Para isso ficar mais fácil para você ainda, vamos desenhar aqui. Então, nós temos a administração pública, que é composta pela administração direta, que é formada pelos seus órgãos, e pela administração indireta, que é formada por várias pessoas jurídicas. Como você é autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, quando a administração indireta, ah, e também temos a administração privada, que é formada pelas pessoas naturais e outras pessoas jurídicas, de direito privado. Então, quando você tem ali a administração direta, transfere, quando ele falou lá, criando uma autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, como é que é o nome disso? Outorga. Quando ele transfere lá para a administração privada para uma pessoa natural ou pessoa jurídica, como é que é o nome disso? Delegação. Fácil, gente. Fácil, fácil. Agora nós vamos fazer o seguinte, revise isso aqui e vamos fazer as questões, beleza? Então, primeiro dê uma pausa antes de me ouvir falando sobre a questão. Então, tenta fazer e depois continua comigo, beleza? Bom, então, se você já deu pausa, já tentou fazer, olha como é que vai ficar facílimo agora. É uma questão do CESP, ó, recentíssima, que caiu na prova da Polícia Federal. Ao outorgar, galera, quando vocês estiverem fazendo questão, faz isso aqui, ó, igual eu estou fazendo. Outorga determinada atribuição à pessoa não integrante de sua administração direta. Então, ó, não integrante da sua administração direta. o estado serve-se da denominada desconcentração administrativa. Alessandro, mas você não falou de desconcentração. Não falei, mas você sabe, né? Você já sabe que a questão está errada? Por quê? Você só precisava saber, né, desse conceito todo? Você só precisava lembrar que outorga, quando você está falando de desconcentração, não, a gente estudou outorga dentro de descentralização, não é verdade? Então, você já sabe que está errada. Olha que questão fácil, boba, que caiu na prova da Polícia Federal. Então, só você lembrar, a outorga e delegação tem a ver com descentralização, não tem a ver com desconcentração. Então, ela está errada. Outra, a descentralização, marca, marca, sempre nas questões, marca as palavras-chave, será efetivada por meio de outorga quando o Estado cria uma entidade e a ela transfere por lei determinado serviço público. E aí, você vai lembrar, descentralização tinha duas modalidades, outorga e delegação. Então, beleza, aqui está verdadeiro. Segundo, quando o Estado cria, e aí, ele cria na outorga ou ele cria na delegação? E aí, você lembra que é na outorga que ele cria, que ele cria, sim, uma entidade e a ela transfere, porque a descentralização então, ele transfere por lei determinado serviço público. Perfeito, então você sabe que a questão está toda verdadeira. Moleza, né? Vamos para a próxima? E agora, uma questão que caiu para um concurso de procurador legislativo. Eu trouxe essa porque às vezes você fica assim, ah, Alessandro, isso aí vale mais para concurso de nível médio e área administrativa. Não, uma questão de procurador que é um concurso de nível topo. Nos termos da doutrina do direito administrativo quanto aos fenômenos da desconcentração e descentralização, assinale a alternativa correta. Outra coisa que vocês sempre fazem é isso aqui, correta, porque às vezes ele pode pedir incorreta. Vamos lá. Alessandro, mas a gente nem estudou desconcentração. Ah, você vai acertar isso aqui fácil, fácil. A delegação, então aquele que é saber de delegação de serviços ao particular, tanto ocorre por desconcentração, você já sabe que está errado, delegação é só por descentralização, então nem continua, já identificou o erro, já era. b, o processo de descentralização por meio de outorga sempre pressupõe a existência de lei, lembra que lá falava lei, seja para criar, seja para autorizar a criação de entidade da administração indireta. Então, você sabe que descentralização, existe descentralização por outorga? Sim. Ela é feita por lei? Sim. Que cria a entidade da administração indireta? Sim. Então, você já acertou que questão moleza também. Você já pode matar, cara, isso é uma questão de múltiplas coisas, você já achou a resposta correta. Pula, entendeu? Nem precisa responder as demais, mas vamos lá. A desconcentração afasta o poder de autotutela da administração, fazendo com que as entidades passem a sujeitar-se apenas ao controle finalístico. Nessa questão, é importante, muito importante saber o conceito de autotutela. Numa questão de concurso de nível topo, sempre vão cair alguns conceitos mais jurídicos, eles vão aprofundar um pouquinho na linguagem. Mas aí, aqui você vai ver, fazendo entidades passam a sujeitar-se apenas ao controle finalístico, ou seja, o controle fim. E aí, você já sabe que isso é a ver com descentralização e não com desconcentração. D, desde a Constituição Federal de 88, o termo desconcentração a que fazia alusão ao decreto 267 deixou de existir. Bom, se você está estudando do direito administrativo, como é que ele pode ter deixado de existir? Beleza? Então, olha que questão fácil também pensar um pouquinho, de procurador legislativo. E aí, gostou? Então, o que você vai fazer agora? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você vai se inscrever. Lembra de clicar ali no sininho para sempre quando eu postar um vídeo você ser notificado. E, é claro, curtir esse vídeo que a nossa comunidade aqui é feita para isso, para te ajudar a ter o melhor desempenho nos concursos. Agora, viu como ficou fácil aprender conceitos que são bem parecidos? tudo tem técnica, tudo tem uma melhor forma de fazer. Então, para você aprender o método completo, lembra, acessa logo estudar para concursopublico.com e vem estudar comigo, beleza? Estou te esperando porque a minha função aqui é essa, treinar você para a aprovação. Vamos juntos! Tchau, tchau!